Ok, de volta com o gameplay de Wonder Boy. Este é o Mundo 6, acredito eu. A impressão é minha ou a imagem está um pouquinho escura? Ah, como é que pulo? Ah, eu estou conseguindo pular. Estava apertando o botão errado. Não. Precisa de comida. Ok. Quase tentei pegar aquela banana, mas... Uiii, alex. Ok, a última nuvem. Ela cai. Bom saber. Aqui só tem lesma. Aqui por enquanto está simples. Opa, quase que encostou mesmo. Com esses controles escorregadios. E agora é a hora do polvo pulante. Não é nem um peixe, é um polvo. É aqui que cai? Não, esse aqui. Ok. Número 2? Sim. Cadê o polvo? Ah não, o segundo cai. É meio trial and error aqui. Foi nesse conceito 2, né? Não é assim. Foi meio pro. Tentei não encostar... Eu tentei não encostar no... Não, o que eu vou fazer aqui. É meio para sair. Ok. O que está simples? Matei? Acho que matei. Matei de longe. Ok. O que está simples? Matei? Acho que matei. Matei de longe. O que é? A segunda é Kai. É aqui ó, esse daqui que eu queria que não encostasse. Difícil pegar aquele ovo. Eu tenho que pegar da esquerda pra direita, não dá pra pegar da direita pra esquerda. Olha o lag! Eu pulei sem pegar impulso. O pulo foi muito baixo. Agora eu não tenho mais machado. Não tem problema. Ok. Wow, ok. Anjinho. Todo mundo sai da frente. Até as abelhas. Ok. Três. Eu não tenho arma. Não. Ok, não sei se esse daqui cai. Esse daqui com certeza cai. Ah não! Uou! Quantos brisos eu ainda tenho? Eu pulei mesmo sabendo que não ia dar tempo. Essa é a última vida? Não, ainda tem mais uma. Mas eu tô meio longe, né? Eu tô... Eu tô... É, eu tô onde... Os sapos. Tinha uns sapos. Então eu ainda tenho que andar mais um pouquinho. O que? Ok, eu vou voltar aqui pro três. Eu nem lembro quais são as nuvens que caem. Essa cai. Ok. Aqui é um... Uh! Vamos ir com calma aqui. Ok. Essa cai. Uou! P4. Essa deve... Um peixe espada. Isso é novidade. Com uma machadinha logo no começo. Legal. Era isso que eu precisava. Eu esqueci que comecei logo aqui. Eu pensei que eu ainda tinha que... Eu ia demorar um pouquinho pra chegar no peixe espada. Eu só tenho uma vida. Olha que fantástico. Eu tenho que matar esse peixe espada de alguma maneira. Ok. Pelo menos ele morre. Mais peixe espada. Não. Tem que pôr um. Mais peixe. Uou! Eu sabia que ia ser arriscado. Essa aqui não vai cair? Estou no final? Sim! Entrei na boca da caverna. 3.300. Vamos pra área 2. Eu tive a caverna, mas ainda não tem música de chat. Vamos skate. Perdi o skate. Perdi o skate. Todas as plataformas vermelhas caem. Nem todas. Uou! Eu pulei pra trás, mas o momento foi tão grande que fui mais do que devia. Ok. Pelo menos eu continuo aqui no round 2. Nossa! Eu esqueci do... Do boulder. Do pedregulho. Pedregulho rolando. Ok. Duas vidas. De novo. O que eu tenho que fazer? Tenho que chegar bem na ponta. Esperar a pedra vir. E depois pular. Ok. Chega na ponta. Volta. Aqui tem... Ok. Fogo. Aqui também tem um fogo. Não tem? Ou não? Não. Eu tinha morrido ali porque eu pulei pra trás. Dois. Sem encostar no... No teto eu não morro não, né? Eu já nem lembro. Ah, não! Ah, não! Eu consegui. Pensei que tinha morrido ali. Ok. Pelo menos eu morri aqui. Pelo menos não, né? Eu tinha um hit a mais. Será que Angel? Calibais? Será que? As cores não estão ajudando muito. Estão todos juntando. O que é plataforma? O que é fundo? Eu não consigo. Ah... Eu não consigo mais. Destruir. Uff. Quantas vezes eu tenho? Porque eu já estou no 4. Eu não quero morrer. Vixe, eu tenho que passar o risco mais. Isso aqui vai... Vai morrer... Vai me mover. Será que? Ah, não! Não! Tentei pular. Não consegui. Tomara que eu ainda tenha mais vida. Ah, não! Ok. De volta no 4. Ok. Estou de volta no 4. Ah... Como que eu morri da primeira vez mesmo? Ah... Não! Eu tentei pular. Acho que foi aqui no mesmo lugar que eu morri antes, né? Agora estou sem machado. Ah, não. Acho que foi um pouquinho mais pra frente aqui. A gente passou por aquele sapo. Tipo aqui. Foi aqui mesmo que eu morri da primeira vez. Passa pelo sapo. Eu tentei correr. Tchau. Nossa! É a terceira vez que eu devia ter caído aqui. Ok. Vamos com calma. Agora sim. Ótimo que eu tinha que cair bem em cima da pedra, mas está no final da fase. Pelo menos. Foi a fase final do castelo do monstro? Ou não? Tchau. Não. Fase com fundo azul. Com abelha e índio caribau. Bom, não. Vamos pro bônus. Bom, o bônus é interessante porque eu consigo avançar bastante na fase na... Ah, eu posso pegar isso aqui, mas eu não posso pegar o anel, senão o arretório. Opa, quase que eu caio. Será que está me dando ponto? Não sei o que vai mudar. Vou ter que pegar aqui agora. Tô no 3. Leite. Vai! 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 Eu tentei voltar. Escorreguei demais. Nada é que caia. Só tomando um pouco de tempo. Entendi. O que é? Wow. Tinha que dar um leap of faith ali. Ah, ótimo. Ah, droga. Ele não veio o máximo pro... Ele não chegou muito perto de mim... Não, não, não. Não. Essa foi boa. Só pular quando ele tiver... Eu tenho uma arma pra matar o morcego. Senão ia ficar difícil. Ok, esse é o fim. Quatro. O morcego... Opa! Ah, ok. Mas pedregulho, não. Pedregulho, não. Ah, não. Isso aqui não vai cair. O que é f... Sem vitalidade. Tive esquecido desse detalhe. Porque tipo... O que é que foi acentuado ali? Então vamos ter que ir rápido. Porque aqui não está aparecendo fruta nenhuma. O morcego... O morcego... Ok, go. Na última vida. Eu peguei uma... Peguei uma boneca. Ahn? Essa é a última. Pelo menos a... A música é a música tensa. Ih, mano. Preciso de banana. Falando nisso aqui em casa tem umas bananas que infelizmente já começaram a estragar. E as comendas estão muito moles. Ah, mas tem maçã. Daqui a pouco... Vamos pegar uma maçã. Leite. Passei pela placa 2, né? Jacaré. E era o Jacaré Azul que precisava de 2 hits. Ih, é grego. Ok, né? Pelo menos eu começo daqui. E eu não tenho arma. Opa. Uou, 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 uou. Uou, quase, hein? De banana. Cadê as armas, hein? Ok, tem uma arma aqui. Ok, sai daqui. É muito bacana você vir por trás de mim. Não, eu tentei voltar... Eu não sabia se eu voltava, se eu continuava pra frente, ou se eu atirava. Acho que eu posso... É. Eu... Eu não... Hum... Eu fiquei com medo de ser esmagado. Mas acho que eu não sou esmagado. Eu devo ter morrido porque eu pulei e aí eu encostei no... No sapo. Que pulou por cima de mim. Foi o pânico. Ok, se encontrar sapo verde, eu só saio correndo. Mola do Mario. Tenho certeza que vai vir outro jacaré correndo atrás de mim aqui. Uou! Eu nem vi que tinha maré aqui. Aqui é bom ter uma arma, hein? Vamos chegar no meu... Não sei... Fui muito recluxo ali. Quatro. Aí vem um pedregulho. Sim. Eu preciso de uma arma. Cadê... Não tem ovo mais? Cadê os ovos dessa? Tomara que tenha uma arma bem aqui. Ah, tem. Ok. Não! Primeira vez que eu morro por um chefe. Eu também não sabia como é que o ataque dele ia funcionar. What? Isso é uma vida? Eu fiz o céu. Eu acho, não é? Ah, f***! Parece que ele tem mais hits. Não tem como fazer fazenda de vidas. Tem mais uma. Será que são oito? Eu sou você. Tchau.